No Balanço Geral desta sexta-feira, você vai conferir que quem maltratar ou abandonar animais pode pagar caro em breve. Uma nova lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, alterando o valor cobrado para quem cometer infrações. A gente tem tanto amor pelo animalzinho, né? Pra que maltratar e ajudar, né? Isso e muito mais no Balanço Geral desta sexta-feira. Informação local de qualidade e que importa a região norte é aqui com a gente. Eu espero por você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto